Oie, tudo bom? Vídeo de hoje, começo do mês, vamos ver o que está rolando na sala, atualização da sala, o update da sala, o que tem na sala decorando, como é que as plantas da sala estão passando, qual a evolução das falenópsis, qual a evolução das moringas, a evolução das miltoniópsis, a evolução dos vasos de solenópsis, enfim, tudo que está rolando na sala, a gente vai conferir hoje com o sala update de dezembro de 2020, é o último do ano, 2020, terminando graças a Deus, ninguém aguenta mais 2020, né? Lá no meu Instagram, está aparecendo aqui, arco-íris de orquídeas, arroba arco-íris de orquídeas, tem muita coisa boa, então se você também está achando 2020, vai lá no meu Instagram, segue o meu Instagram, vem fazer parte desse grupo, tá bom? Estou esperando você lá, várias fotos ao dia, várias stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram, então eu estou esperando você lá, tá? Arco-íris de orquídeas, arroba arco-íris de orquídeas, é o lugar. Vamos fazer a atualização da sala, vamos ver como as coisas estão, vamos zampar, vamos arrasar, vamos humilhar, vamos ofuscar, e é o que tem pra hoje, atualizar a sala update de dezembro de 2020, está começando? E aí Vamos lá. Vou começar aqui nesse canto aqui. Deixa eu ligar a luz, né? Vê se melhora. Melhorou um pouquinho, ó. Começando aqui com essa cateleia nessa luz de cultivo. Ontem foi dia de manutenção, dia de adubo delas. Então, ela tá úmida. Mas, ó, esse broto aqui, ele tá terminando de se amadurecer. Mas não sei se vai florir. Ele tem uma mini espatinha lá dentro. Mas não sei se vai florir. Ela meio que tá se adaptando ainda aqui. Eu não sei se ela tá gostando. O broto cresceu e tudo mais. Vamos ver os próximos, como é que vai fazer. Mas, tá aqui. O teste tá acontecendo, né? Vamos pra cá? Olha que maravilha. Ó. Essa daqui é muito bom, gente. Essa daqui é a Phalaenopsis Formosa Cranberry. Variação Wilson. Tá bem sofrida, como vocês estão vendo. Olha lá. Folhas super desidratadas. Mas, ó, tá enraizando. Tá querendo ver a vida. Tá, ó. Com essa folhinha nova botando. Eu acho que mais pra frente, ela vai se estabelecer aqui, né? Falando em se estabelecer. Olha aqui, ó. A Phalaenopsis Las Vegas está felicíssima. Folha. Muita raiz. Tá, tá bem. A gente não tem o que falar, né? Bem também aqui, ó. O Fragmiped. Pafiopedilum Delenate Alba. Tá lindo botando essa folha, crescendo, tá se esticando. Ele tá super bem. Ele tá gostando. Dá pra ver que ele tá bem, né? E essa luz tá super engraçada, super diferente. É a luz de cultivo dele, né? Eles ficam aqui. Quem tá decorando a sala, gente? Vou começar aqui por cima, tá? Olha isso daqui, ó. Olha essa beleza. Isso daqui é meu primeiro amor, né? Orquidáceas, meu primeiro amor. Ou primeiro amor, eu não sei direito. Mas... É essa plantinha aqui, ó. Maravilhosa. Lá do Suzuki. Flore recém-chegada pra mim. Tem pouquinho tempo que ela tá aqui comigo. Tem questão de meses. Mas, ó. Já se estabeleceu. Não tá super bonita. Mas o broto não desidratou. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. O broto não desidratou. O broto tá bem. As folhas estão durinhas também. E ela botou essas flores pra mim. E por causa disso, eu deixei as flores. Como ela tá bem, eu resolvi deixá-la aqui. Tá bom? Orquidáceas, primeiro amor. Meu primeiro amor. É uma coisa assim desse tipo. Tá bom? Aqui embaixo. A gente desce. Olha isso, gente. Olha a beleza desta flor. Olha a beleza deste labelo. Isso daqui é uma Durigan Aries. Primeira floração da Durigan Aries. Maravilhosa. Já está fotografada. Já está filmada. Em breve no Instagram. Você que não me segue no Instagram, segue lá. Em breve no Flor Aperitifo. Essa tem cheiro de rosa. A Durigan Aries tem cheiro de rosas. Mas, gente. Deixa eu tirar o zoom. Chegar perto dela. Olha isso, gente. Olha esses detalhes. Olha isso. E esse labelo? Em degradê. Belíssimo, né? Essa é a Durigan Aries. Em cima dela, o que a gente tem? Nossa! Gente! Olha isso. Olha isso! Durigan. Gemini. Né? Gêmeos. Olha o labelo de babado dela. É o todo de babado esse labelo, gente. Olha que coisa linda. E olha que linda a flor, né? Olha aqui. Olha esse detalhe. Ela abre verdinha. E depois ela fica esse creme. Essa cor maravilhosa. Mas ela tem um sopro de rosa também, ó. Ela tem um sopro de rosa nas pétalas e sépulas. É muito linda. E ela tem um cheiro doce bem forte. Não é igual a da Aries. Ele é bem diferente. É maravilhosa, gente. Maravilhosa de verdade. Essas são as plantas que estão decorando a sala. Aí a gente vai descer aqui pra Phalaenopsis da caneca da Núbia. Está com folha. Botando folha, crescendo folha. Maravilhosa. Vamos ver a identificação dela. Phalaenopsis Young Home Little Show. Phalaenopsis Young Home Little Show. Ela está aqui. Belíssima. Aí a gente sobe. Phalaenopsis Belina. Belina. Está terminando de botar esse folhão aqui. Terminando de botar essa folha. Olha o brilho da folha, gente. É natural desse tipo de planta, tá? Natural dessa família de Phalaenopsis. Dessa folha brilhosa, sim. E, ó. Raízes. Super, super feliz. A Belina. Phalaenopsis Belina. Essa daqui é do Suzuki. Tá bom? A gente sobe. Phalaenopsis Violacea também. Arrasando nas raízes. Arrasando na folha. Terminou de botar essa folha. Folha novinha também, ó. Brilhosa. Está botando raizinha. Deixa eu tirar o zoom aqui. Esperar ela focar. Deixa eu mexer aqui na câmera. Para eu conseguir ver. Ó. Agora eu vou dar um zoom para vocês verem. Ó. Está botando raiz. Que coisa boa, hein? Toda raizuda. Toda lindona. Phalaenopsis Violacea Índigo Blue. Aí do lado a gente tem quem? Phalaenopsis Chilheriana. Chilheriana não, gente. Phalaenopsis Ludmaniana. Ludmaniana. Ludmaniana iniciando outra folhinha. Terminou de botar essa daqui, que veio menor, obviamente. E já está com a folha nova. Olha a folhinha nova da. Phalaenopsis Maniana. Aí, ó. Muito enraizamento. Muita coisa boa. Está belíssima a Phalaenopsis Maniana, hein? Para terminar as falo. Olha quem está aqui. Phalaenopsis Chilheriana. Olha a folha nova. Como já cresceu. Folha novinha crescendo. Maravilhosa. Aquela folha que vocês viram foi embora. Não tem mais. Aquela folha caiu. Né? Tá. A folhinha estava iniciando na última atualização. Agora já está aqui. Maiorzinha a folha, né? Mas tem novidade também, ó. Se a gente descer aqui. Ó. Olha isso, gente. Raiz nova. E ela está enraizando. Phalaenopsis Chilheriana. Está enraizando, né? Moringa. Então, ó. Só coisa boa para essa gatona. Ela amou. Aqui o lugar. E vai se estabelecer. Vai ficar grandona, bonitona e felizona. Né? Vamos tirar o zoom. E já partir para cá. Milton e offices. Gente, parece que esse broto aqui parou de crescer mesmo. Mas, ó. Olha aqui. Dá para ver. Que tem um brotinho saindo do broto. Ó. Tem um broto saindo do broto. Tem umas cascas secas, né? Mas tem um broto saindo do broto. O broto do bulbo de trás está bom. E aqui de cima o broto. Está brotando o outro broto. Né? Aqui nós temos o brotinho menor se desenvolvendo. E o broto maior parado. Tá bom? Não sei se vocês repararam, mas as luzes estão apagadas. Porque apagou ontem, ó. Na verdade, ó. Parte está acesa. E parte está apagada. Eu desisto desse pisca-pisca. É o terceiro que eu compro. E ele não dura nada. Então, se for, né? Ó, aqui, ó. Ar-condicionado está ligado. Umidade está 58. 20 graus. No ar-condicionado. Vamos ver a última, última Miltoniópsis. A última Miltoniópsis está paradona. Ó. Está com esse broto aí. Não sei se esse broto está crescendo, está se desenvolvendo. Mas não tem outro. Só tem esse. Vamos ver o que ela vai fazer. Né? Vamos agora para o setor dos vasos autorrigáveis. Ó, que maravilha. Começando com a Twinkle. Que está terminando de amadurecer os bovinhos novos. Os brotos novos. Obviamente, ela está em adaptação ainda, né? Não está plena. Não está bonitona. Mas a partir desses bulbos que estão amadurecendo agora. Ela vai se estabelecer. Os próximos vão vir maiores. E assim como se ser sequencialmente, né? Até ela ficar grandona e plena de novo. Ó, tem um outro broto aqui. Ela bebe água, viu, gente? Ela fica aqui nesse reservatório. O reservatório está cheio. Daqui a uma semana, esse reservatório está vazio. Ela bebe muita água. Ela adora ficar molhadinha. Maravilhosa, a Twinkle, tá? Tem a branca e tem a vermelha aqui. Vamos ver como é que ela vai mais pra frente. Vou pra cá, pro vaso grande, que eu vou deixar o outro pro final. Ó, a gente tem o broto do odontoglossum rosa. Bem bonito, o broto do odontoglossum rosa. Bom, a gente tem um enraizamento ali atrás, mas tá discreto, ó. Tem um enraizamento ali, tem um enraizamento ali. Mas o broto tá grande, ó. Tá legal, ó. Ela tá curtindo aqui e tá crescendo. Mesma coisa o broto do odontoglossum roxo, né? Ó. Tá crescendo, tá aqui. Eles estão... Eles estão vindo. No tempo deles, mas eles estão vindo, né? Já o broto do odontoglossum amarelo, ele já tá mais enjoadinho, ó. Tá com as palhinhas irritadas. Tá meio esquisito pra sair de dentro dele. Ele não tá muito feliz, não. Mas ele vai continuar aí na história dele. Uma hora ele vai ter que se decidir o que ele quer da vida, né? Ó. Aqui, ó. É assim que ele tá. Uma hora ele se resolve, né? Apareceu essa mancha aqui esquisita, ó. Do nada apareceu isso daqui, mas eu ainda não mexi. Tô vendo o que que tá acontecendo, ó. Tem uma borda aqui. Mas vamos ver o que ele faz. Esse bulbo aqui não desidratou, ó. Tá uma rocha enorme. Então, vamos ver, né? Com o tempo ele vai se resolver e vai decidir o que ele quer da vida. Não depende de mim, né? E vamos pra esse daqui. Belara Aliciara Patricia Maculey. O brotinho pequenininho. Olha como cresceu o brotinho pequenininho. Tá botando folha. Tá todo, todo, ó. Crescendo. Esse brotinho menor aqui tá arrasando, né? E o outro broto, se você reparar, já tá até com o bulbo saindo de dentro das palhas, ó. Tá bom? Porque ele ainda tem um bom caminho ainda pra amadurecer e tudo mais. Mas, ó. Já tá até aparecendo o bulbo. E o principal, olha aqui, ó. Muito enraizamento. Que tem mais raízes dentro do vaso. É porque eu não vou mexer. Mas ela tem mais raízes dentro do vaso. Esse broto tá enraizando bastante ali dentro. Então, o caminho é de recuperação. O caminho é de estabelecimento, né? Obviamente que esse bulbo aqui vai vir fraco, vai vir pequeno em relação aos outros. Mas com o enraizamento e com o tempo, ela vai ficar bonita, bonita, plena e arrasante. Então, esse setor aqui é isso que tá acontecendo, tá bom? É isso daí que tem pra hoje. Pra finalizar, vamos ver Wanda? Gente, a Wanda Apura ainda está florida com suas três hastes. Já gravei o bastidor da flor dela. O bastidor da flor dela, maravilhoso. Planta linda, planta maravilhosa, planta exótica. Já postei ela no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue pra ver as plantas, né? De perto, os postos das plantas. Já postei no Instagram. O vídeo dela tá vindo em breve. E ela está aqui belíssima. Ontem tomou banho. Tá com seus cakes. Aqui maravilhosa. E ela fica aqui do meu lado, no sofá, decorando a sala. Maravilhosa, gente. Então é isso, ó. O update da sala está feito. É assim que as plantas estão. É assim que as plantas estão reagindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos encerrar com essa lindona aqui, gente, ó. Durigan Gemini pra fechar nosso vídeo. Muito obrigado por assistir. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.